Olá, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica. O filósofo Vladimir Sapatly escreveu um artigo que foi publicado no El País. O título do artigo dele é Como a Esquerda Brasileira Morreu. Posteriormente, o Walter Pomar, que muitos talvez não tenham conhecimento, ele é assim um intelectual, uma pessoa que tem uma boa formação na área de história, ele é historiador, ele trabalha numa universidade do ABC paulista, e é um grande militante, militante de esquerda, ligado ao PT. O Walter Pomar, ele hoje, ele está ligado ao Diretório Nacional do PT. Aí o Walter Pomar, ele respondeu, ele escreveu um outro artigo respondendo ao Vladimir Sapatly. Aí o Walter Pomar, no seu artigo, ele coloca como título A Esquerda Não Morreu. Então é sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês. Começando pelo Vladimir Sapatly, e é bom também que talvez alguns de vocês não saibam quem é o Vladimir Sapatly. O Vladimir Sapatly, ele é um também considerado assim um grande intelectual, professor da USP, professor de filosofia, a formação dele é na área de filosofia. Ele tem assim uma pesquisas, um grau de conhecimento na área da psicanálise, por exemplo. É um grande conhecedor do filósofo Adorno, né? E ele promove assim, ele é muito convidado em diversos lugares, ele é assim um grande palestrante, né? Então ele dá palestras, e ele também é uma pessoa que tem assim um reconhecimento, não só aqui no Brasil, como um intelectual, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Tanto é que em alguns momentos ele é convidado também no exterior para poder dar palestras. E é uma pessoa que, ele tem uma ligação assim muito forte, por exemplo, com a esquerda, né? Ele tem uma ligação muito forte com a esquerda. Até hoje, pelo que eu sei, ele não tem assim muito bem uma definição partidária, né? Para dizer assim, ah, o Vladimir Sapatly, ele está ligado a um determinado partido. Pelo menos o que eu não tenha conhecimento. Mas ele, ele tem essa, essa, é, inclusive até em muitas palestras dele, muitos escritos, né? Que ele tem, ele tem assim, é, publicado, publicado tanto em livros, quanto também em jornais, né? Ele, durante muito tempo, é, ele tem uma coluna, não sei se ele ainda tem essa coluna até hoje, na Folha de São Paulo, né? Então, ele tem um momento, né? Em algum, algum, algum dia da semana, né? Em que ele publica na Folha de São Paulo. É, tá, isso aí é um pouco sobre o Vladimir Sapatly. E ele, ele escreveu, eu não quero aqui, é, passar para vocês, assim, tudo que diz o artigo que ele escreveu sobre, com esse título, que a esquerda brasileira morreu, né? Ou acabou a esquerda brasileira. Eu quero apenas fazer, assim, um rápido comentário, porque no seu artigo, ele, é um artigo, assim, até um pouco grande, né? Vale a pena ler, vou ver se eu deixo aqui na descrição, né? O endereço do artigo, do Vladimir. É, então ele, ele coloca, assim, alguns argumentos no que ele está chamando, assim, do porquê que, que, que a esquerda brasileira morreu. Então, tudo tem a ver, ah, com esse período que nós estamos vivendo, né, momentaneamente, né, atualmente, que é essa, a ascensão, por exemplo, da extrema direita, né? É, mas não apenas isso, porque aí ele vem, assim, tentando colocar um argumento do que que aconteceu, né? Porque, vamos dizer, assim, que o Brasil passou por um momento, né, uma fase, quando foi, inclusive, do petismo mesmo, né? Da ascensão do petismo, com Lula, né, como presidente da república. Então, o PT acabou, assim, se ascendendo, né, no poder. E, por outro lado, o PSDB, né, que como o Lula derrotou, né, o Fernando Henrique, o PSDB foi, assim, durante um certo tempo, foi se decaindo, foi se definhando, né, e isso devido a esse fortalecimento do PT, né, no poder. Então, ele vai colocar toda essa situação desde o período da Dilma, tá? E, mas, ele não deixa de mencionar graves problemas, assim, em termos de projetos, em termos de ações, né, do PT, né, do partido, como partido de esquerda, como partido que exerceu, assim, essa grande liderança, né, de esquerda no Brasil, que, tipo assim, que essas ações, esses projetos, eles não deram, eles já não servem mais, né, ou já não correspondem mais, por exemplo, aos desejos, aos anseios da população brasileira. No certo sentido, assim, estou colocando de uma forma um pouco resumida, né, porque o Vladimir Safatri, ele vai, assim, a fundo, né, nesse artigo, ele, inclusive, ele vai muito antes, né, desde o período, inclusive, do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele traz, assim, uma análise, né, uma reflexão para poder chegar a esse ponto de, de, de dar essa afirmação, né, de afirmar de que a esquerda brasileira morreu, né. Tá, esse é um ponto, assim, que eu, que eu quero dizer a respeito do Vladimir Safatri. Por outro lado, o Walter Pomar, ele vai responder ao Vladimir Safatri dizer, não, a esquerda não morreu, né. E aí, eu lendo, leio, leio o Vladimir Safatri, li também o Walter Pomar, teve uma coisa no Walter Pomar que me chamou a atenção, e é esse ponto que eu quero tratar, assim, de forma, é, um pouco melhor aqui com vocês. É, o Walter Pomar, ele vai, assim, um dos equívocos, né, que segundo ele, o Vladimir, né, tem, assim, cometido, que ele não vai dizer apenas equívocos, mas ele vai, ele vai colocar, assim, como um erro mesmo, né, que o Vladimir cometeu, é de chamar, assim, de, de uma certa forma, englobar essa terminologia de esquerda como se houvesse apenas uma esquerda no Brasil, como se a esquerda fosse única, ou houvesse apenas uma esquerda no Brasil, né. Não sei se aí tem um problema de entendimento, né, mas eu quero pegar, assim, essa, esse, essa reflexão, né, do Walter Pomar, porque também eu vejo que acontece com muita gente esse problema. Muita gente, por falta de, talvez, de conhecimento, por falta de aprofundamento sobre, quando a gente fala de esquerda, é, faz a maior confusão do mundo, né, coloca, costuma, assim, colocar no mesmo, no mesmo, numa mesma panela, no mesmo, né, numa mesma cesta, como se todas as esquerdas fossem apenas uma, né, ou tivessem determinados projetos, pensamentos, ideologias únicas. E isso não é verdadeiro. E é o que o Walter Pomar, ele, ele, ele coloca, por exemplo, no seu artigo. Porque ele vai, o, assim, o entendimento dele eu acho muito interessante, porque ele vai, assim, é, é, por exemplo, ele vai colocando, né, um exemplo, assim, da, da, quando nós falamos da, da, do Lula, da Dilma, né, que esteve aí, que foi, que foram presidentes do país, né, do país, que governaram o país, é, que isso daí faz parte, por exemplo, de uma, de uma ideologia, né, de uma, de um pensamento, de uma concepção de esquerda, que, que em cima disso nós podemos, inclusive, pensar sobre o que que não deu certo, qual foi o erro, né, em relação a certas práticas, por exemplo, que nós tivemos aqui no Brasil. Certas práticas que eu digo, aí eu estou, inclusive, relacionando aqui o PT, né, não só como a presidência da república, mas prefeituras, governos e assim por diante. O que talvez precisa mudar daqui pra frente, né, é a gente repensar tudo isso e ver outras estratégias, por exemplo, questão de coligações, se faz coligações, se não faz coligações, se é possível, por exemplo, num momento em que nós estamos vivendo, fazer coligações, né, se partidos que são de centro, por exemplo, né, que tá mais no centro, é, 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 é possível, né, de repente fazer uma coligação com esses partidos pra poder derrotar, por exemplo, a extrema-direita, derrotar um Bolsonaro ou um bolsonarismo, né, é, mas o que a gente precisa entender é assim, que existem diversidade de posicionamentos, é, não existe apenas uma única esquerda, são várias esquerdas que existem. Eu dou um exemplo pra vocês, é, tem muita gente que se engana, acha que dentro do, o que o PT é um partido assim, que tem apenas uma, uma, uma única, uma única forma de pensamento. Dentro do PT nós temos correntes, nós temos, nós temos divergências, nós temos, é, assim, é, correntes de pensamentos totalmente diferentes, é, companheiros que pensam de um, de um jeito, certos grupos, né, que pensam de uma, de uma forma, outro grupo que pensa de uma outra forma. E, e por fim, pra poder não alongarmos muito aqui com o nosso vídeo, o que, o que, o que eu quero, assim, é, somar com o Walter Pomar e dizer e reafirmar aqui com vocês que eu acredito o seguinte, eu acho que o Vladimir Safateri, é, está, é, equivocado, né, nas suas análises de dizer que a esquerda brasileira morreu. Eu diria, assim, também junto com o Walter Pomar, corroborando com o Walter Pomar, porque a esquerda não morreu no Brasil, ela está viva, né, o que há são, é, como a gente já disse, né, é necessário repensar uma série de coisas, é necessário repensar uma série de práticas, é necessário pensar uma série de ações, e quando se trata, por exemplo, de unir as esquerdas, que hoje é um debate, que vocês podem ver que não é fácil um debate como esse. já perceberam? Essas dificuldades que acontecem é justamente por causa das diferenças que existem, divergências internas e tudo mais. É, que a gente vai cada vez mais percebendo que precisa unir as esquerdas? Sim, precisa unir as esquerdas. E eu sou, assim, um grande apoiador disso, acho que as esquerdas precisam se unir mesmo, né, até para poder criar mais força, para poder derrotar o fascismo, o neoliberalismo e essa extrema direita que está aí no poder, que está muito forte, né, no momento atual em que nós vivemos. É isso que eu tinha para hoje, estou trazendo tudo isso para levar a uma reflexão, vocês podem dar a opinião de vocês, vocês, vocês têm liberdade para poder dar a opinião de vocês. Eu vou deixar na descrição tanto o texto, né, o endereço do texto do Vladimir Safatri, quanto do Walter Pumar. Até uma próxima vez, obrigado.